Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu estou aqui agora de volta com o Project Surboide Estamos aqui com o nosso grande amigo e novo companheiro Jaska15 Adivinha o que aconteceu com o Jaska14, cara? Pois então, ele faleceu, faleceu e não deu para outra, né cara? Foi mordido, já era uma bobeira tola Uma pessoa, cara, tinha só para eu enfrentar e ela conseguiu me morder E aquele cara que estava vivo já há 8 dias, 10 dias, acho, sei lá Tinha matado 400 inimigos aí, aquele cara foi para a grota, infelizmente Tomei com esse bonitão, eu já li o livro das habilidades dele E eu quero ver se eu subo mais habilidade, principalmente manutenção, acho que é não mecânica Para conseguir fazer ligação direta Seria muito importante fazer essa habilidade subir aí Mas a gente vai continuar, continuar limpando essa base aí Agora com a caminhonete posso pensar talvez até ir para a fazenda Beleza? Antes de começar aqui, eu quero já convidar vocês a deixarem o like nesse vídeo Principalmente se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero pedir para você se inscrever Porque daí assim você vai me dar um grande apoio para o canal crescer Para eu conseguir sempre trazer vídeo bom aí para a gente, galera Isso faz com que eu consiga manter a produção de vídeo de qualidade aí, beleza? Olha só Pois então, eu estou numa dúvida aqui, cara, com umas coisas Nas minhas habilidades, né? Olha só, eu li os livros ali, tá ligado? Na fita E tá tudo com a setinha para subir, né? Então quer dizer que eu tenho que praticar agora para subir, né? É isso? Pois bem Pois bem Vamos, vamos falar sobre isso Cara, eu estava praticando E sobe tipo 2, 3, 4 pontos Para chegar até 300 Tipo ali, olha, eu leio carpintaria, tá com 17 Barra 300 Eu tenho que chegar até 300 para eu ler o próximo livro, né? Seria assim E... Meu Deus, é pouquíssimo Pouquíssimo ponto, cara Incrivelmente pouco Entendeu? E mecânica mais ainda Que eu tenho que desmontar os carros, preciso achar um macaco Bom, mas eu li os livros Isso foi adianto para a nossa vida Eu passei... Acho que foi um dia inteiro com esse personagem É um dia, 10 horas Passei um dia inteiro lendo o livro, cara Com ele Só vou dar um confere na minha bolsa Estou com o serrote Estou com a ferramenta reserva aqui Que seria essa machadinha Acho que essa faca eu vou deixar aqui dentro da base Outra coisa que aconteceu aqui, cara Que eu queria tirar essa dúvida É que eu deixei todas as chaves Na ignição já Isso não vai ter problema, né? Tipo, se eu precisar pegar um carro Como aconteceu outro dia Eu não vou precisar achar meu corpo Eu só venho aqui E pego o carro Que está com a chave já na ignição Isso é certo, né? Então eu preferi deixar assim Acho que vai ser melhor Para nós Vamos comer um negocinho aqui Eu quero ficar com o buchinho cheio Abrir a lata Ah, já tem uma lata aberta aqui De milho Vamos comer esse milho então Milho fresco E a lata vazia vai para dentro dessa caixa Que eu estou por enquanto acumulando aqui Depois eu jogo tudo fora Lá no outro lado Cara, então assim Eu vou ter que destruir as portas As paradas Tudo que eu achar, né? E... Eu destruí umas portas aqui dentro desse complexo Aqui do lado Mas só destruí os balcões ali também Destruí umas caixas Inclusive eu vi que eu destruí as caixas da frente Eu consigo acessar as caixas de trás E as caixas de trás tem itens também Eu achei que, sei lá Que não teriam Porque tu não consegue acessar, né? Muito bom Mas a... A... Os XP que vem É pouquíssimo Nossa Incrivelmente pouco Não sei se tem alguma outra função Que eu possa fazer Para subir carpintaria Daí pior de tudo isso Tem elétrica Que eu tenho que destruir televisão Essas coisinhas A mecânica Que eu preciso De um macaco Para facilitar Toda vez que eu pegar um veículo Conseguir Mexer nele o máximo possível E o macaco vai me ajudar nisso São quatro rodas aí Para o cara Tirar e colocar item E o que mais? Agricultura? O que eu faço na agricultura? Cara Tem que fazer canteiro Olha aí um palhacinho aí Olha aí Deixa eu pegar ele E o otário Ficar sozinho aí Aqui que eu vou te empurrar aqui No crânio No crânio No crânio No crânio Vamos embora Eu estou ficando Meio longe da base Se não tiver carro para ir Eu estou ferrado Estamos passando Nesse cruzamento Característico Com uma referência Grande para nós Porque aqui Foi um massacre da multidão Olha só Estão vendo É rapaz Foi um por um aí Na porrada Um por um Olha tem gente aqui Vamos dar uma desovada Aqui do carro Engraçado né A mulher que me matou Estava para dentro da rua Não tinha ninguém E eu enfrentei Hordas Com dezenas O que é isso aqui? Maquiagem Com dezenas de pessoas De milhares E não morri Mas a buruaca velha Que estava aqui numa rua Conseguiu me morder É mole o que eu mais Minha vontade é chegar na mecânica Que está para cima Mas antes disso Tem mais chão pela frente Isso aqui O que que é? A panqueca Aqui já tem uma galera Maliciosa Tem uma galera maliciosa E vai ter que Levar um corretivo Vai ter que levar um corretivo Carteira Mapa de Lusil Mais gente Vindo por trás Aqui Que eu já Identifiquei Está até com uma faca No peito É Isso aí Querido Não tem Não tem chupadinha não Aqui é Porrado na cara Treta Caos É isso que eu gosto Chicken J Chicken Isso aqui não é panqueca Não Panqueca Eu acho que eu já passei Ou Ainda não cheguei Maravilha E esse carrinho bonito Aqui Tem chave Não Porta mala Está aberto Kit de primeiros Socorros Tem uma agulha de sutura Aqui Sabe que Agulha de sutura Me salvou A vida Outra hora Eu vou levar Essa encrenca Cara O negócio é o seguinte É ficar ligado Se não tem chave No chão E procurar Nesses caras Que é chave Dessa charanga Que ela está bonita Está só com os vidrinhos Quebrados Aí Pessoa de rosa Pessoa de rosa É macaco Vitamina Mapa Isso é fora Mais mapa E a pace Deve ter muita comida Aqui dentro A gente separado Nada de chave Nada de chave Em cara Talvez esteja dentro Do estabelecimento Comercial Cai no chão Caiu Morreu O pau Que meu Né cara Essa é a regra De jogo Você pode até Berto Quebrar Aqui Esse aqui No meio Mandejo De plástico Sacola Lixo Essas mesas Dão para ver Esses balcões Canudo É de papel Ou é de plástico Hoje Eu estava vendo Que o copo De papel E o canudo De papel São tão pior Que nem o de plástico Canudo Não é canudo Guardanapo Sacola Tu vê Ah Cão aí Cão aí Cão aí Ah tá Sacola Eu posso destruir Esses balcões Aqui Essa máquina Aqui não tem nada Vem aqui Querido Eu vi Tu vindo É Eu vi Eu vi Com Com esses olhos Que é terra De comer É Aí Banheirinho Deixa quieto Por enquanto Cozinha Cozinha Deve ter Só comida Podre Hein Varinace Avental Batata Nuggets Podre Ah Cara Quer saber Que se dane-se Garrafa Quebrada Frango Tudo podre Ou cru Vem rapaz Aqui tem bastante gente Vamos dar uma corridinha Pra cá Vamos Aqui hoje Tem uma área melhor Olha o cozinheiro Masterchef Vem fora Vem dar Com esse machado Sem medo De ser feliz Sai fora Fazer a limpa Sai fora Pancadaria Soco nos olhos Aí Cheguei na caminhonete Opa Sai fora Querido Morreu mais um Sai fora Morreu mais um Empurra Dali Ae No canto da boca Mais uma vez É nóis Os últimos Moicano Agora É Rapaz Que nem eu falei Não tem Chupadinha não Treta Caos É isso que eu gosto Fica bobo Fica bobo Né Daqui a pouco Eu dou E tomou-lhe uma Cai Daí eu fico putinho Ai Foi injustiça Uma injustiça Cozinheiro O chapéu de chefe Doideira Ah Esse é o vental dele Aqui Será que dá alguma coisa Não Beleza Arregaçamos aqui Agora tem que ir em cima Mas antes disso Vamos fumar um cigarro Oh yeah man Aquele derby gostoso Filtro vermelho Pra estourar o peito Vem galera Pode vir Que tem pra todo mundo Tô animado É É raparigo Vamos lá que eu vou Só no empurramento aqui Aí ó Eita Não dá pra pisar em ti? Ah velho Tá de zoeira Eu vou dar ali então Vou pegar um fiocho Esse homem aqui parece uma pessoa Uniformizada Todo de preto Metaleiro Mas olha De primeira Racha o coco dele Delícia Aí ó Racha o coco Racha o coco Racha o coco Racha o coco Ah caiu Caiu morreu Morreu o coco meu Aqui ó Caiu morreu o coco meu Menos dois pra esse mundo Fazendo limpa no planeta Isso é fora Isso é fora Isso é fora Toma Aqui ó Pra ti Levantou vai levar Vai levar os dois Então Aí Ofegante Agora É o momento Pra pensar Meio dia e vinte O cara já tá Ofegante Sei lá o que acontece Acho que esse machado É muito pesado É fora sua égua Onde já se viu Sou um rapaz tão direito Tão bom Vem querer me mordicar É eu não entendo Esse machado Deve ser O cão Que diabo amassou Vou beber essa sopa Será que eu troco De ferramenta Então Bota a machadinha Machadinha Usa uma mão só Vamos largar Vamos largar Essa lata Botar a machadinha Pra mochila É a machadinha Parece O machado Parece ser bem pesado Que ele demora Até Pra movimentar Aqui Vamos fazer um teste Fiquei Entrei no carro Botei uma pra frente Nossa Ele parou de ficar Cansado Tá ligado Eu tô com a machadinha Agora Ah meu Deus do céu Eu adoro Quando ele Erra assim A batida Me passa uma segurança Me dá uma segurança Assim sabe O que que é isso aqui No chão É lixo É Pode vir Quero ver se ele vai ficar Cansado Opa Ó a senhora da lei É o quadro florestal Sai Ih Mexadinha Sai fora Sai fora Sai fora Caiu Caiu Ai meu filho Só falta você Carderno Não quero Não quero Quero ver se a senhora Da lei Uhum Munição Sabia que ela tinha Alguma coisa É Fiquei cansado Do mesmo jeito Cagou Pra machadinha É um problema Com o gênito Genético Dele Dale Aqui ó Um pra você Um pra você Um pra você A geodérgico Camisa preta Que loucura Não aparece Ah tá A panquecaria Tá aqui ó A panquecaria Vamos lá Um grito Aqui rapaziada Vem aqui Que eu tô afim De matar geral Aí ó Não tô com muito tempo Não Tá ligado Aí Matou dois E mais dois Já pegamos Dois juntos Aqui ó Empurra Empurra Aí tá com Rifle Esse aí ó Vamos dar um zoom Eu quero ver a cara Deles caindo E morrendo Ui Aí ó Tá com um rifle Vem aqui Vem Espingada Aquela velha Espingada Conhecida Não Senhor da lei Tem que botar no carro Que eu já fiquei Pesadinho Essa galera Eu já tinha visto Vamos ali no carro Botar Chegar mais pra frente E ver se eu dou Sei lá Dá um tempo no carro Acho que ele dá uma descansada Vamos mais pro meio aqui Ó Contando aqui Da panqueca Até Oficina Da três Locais E até o final Da estrada Essa principal Tem seis locais Então tem essa panqueca aqui Tem esse burger E daí tem a oficina Depois desse burger aqui Vamos por cima E deixar a galera ali embaixo Eu até que dei uma Uma descansada aqui Cai Cai Ah, tá de brincadeira Ó Aqui é pra ser oficina Tem muita gente O problema é que sim Eu vou Começar a limpar Mas eu vou ficar Fadigado É, rapaziada Porra, eu Como viveu Abridor de carta Engraçado Os caras da frente Não vem Mas os lá de trás Vem Ih, rapaz Agro geral Seis Vamos lá Tô aqui pra isso Já encontramos Treta Pior que essa Ui Empurra Dale Vai Dale Empurra Dale Empurra Mata Ah, meu Deus Isso Ui Delícia Adoro Escutar o barulho Do estraçalhamento Aê, rapaz Aê, rapaz Bicho bom Vá lá, vá lá A porta Vamos dar um zoom aqui Dar uma procurada Ver se não ficou resquícios Desgraçadinhos Uh, cara Vamos lá Vamos chegar Calma aí Calma aí O que é isso aqui? Ah, um garfo Achei que era um Sei lá Um rifle Que música é essa, cara? Essa música tensa aí Por causa desse louco aqui Cheiro do meu pé Family fashion Calma aí Não é ainda A mecânica Ah, meu Deus Dale Maravilha Delicioso É, não é ainda A mecânica, né? É um buffet Aqui é uma hamburgueria E ali é um buffet Aê Sai Aê Sai Meu filho Tu já tá doente Cai rápido Aê Foi tipo uma tia dessa Que me comeu ontem Beleza Tô deixando os mapas Que eu tô sem saco Fica pegando o mapa Ei, rapaziada Sai Passa Passa Ui Eu achei que ela ia cair Cai Cai, querida Cai, cai Morreu Moxadinha tá indo por estoura Beleza Aqui é o lugar do falecimento da galera Pelo jeito, hein A galera cai nessa trilha aqui, ó É É É o risco da morte É o relevo O relevo da morte Vamos lá Eu quero chegar pra frente Eu quero ver aqui, ó Será que esse prédio aqui é mecânico? Aê Caiu Morreu Um pouco meu Tô ofegante Tranquilão 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 Xô 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 Vem que bonito O que ele tem na mão? Parece uma arma Agilidade Gatugatuna Aí, talvez seja... Aqui é a mecânica... Toma! 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 Morre! Esse é o... Quais são os passos que eu devo tomar? Toma! 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 E morre! O cara é policial! Esse aqui tá com a camisa da polícia, eu acho! Piercing? Não! Esse aqui, ó! Jaqueta de delegado... Bom! Deve ser mecânico esse game! De qualquer forma, eu vou até ali! Sai fora, querida! Cai aí! Adoro! Sai! Não! Tem que juntar a galera numa fila, hein! Na minha filinha... Não levanta! Tem que lembrar de ficar olhando... Ih! Minha machadinha tá indo pro bolso! Tem que lembrar de olhar minha roupa, velho! Se ela não tá zoada! Que que é essa... Parada no pescoço desse... Dessa mulher, desse cara, sei lá! Perfume, coisa e tal, só bosta! Galera, aqui tá meio quebrado, ó! Todo mundo! Todo mundo em fachada! Aê! Vai! Acho que o machado tem no pulpal! Maravilha! Vou tentar chegar aqui pro lado! É! Aqui pra ser mecânico! Acho que é isso aí mesmo! Só não tem placa, nada! Oh! Tô em pânico! Ah! Tô com fome! Vem! 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 Me atrapalhou na... Me atrapalhou na... O procedimento ali! Como é que tá aqui? Até que não tem tanta gente! Pô! Consegui chegar então! Só tinha que comer e fumar um cigarro! Mata! 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 Cai! 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 Dai uma corridinha! De leve, né! Porque se não ele... Desfalece! Vou ter que trocar esse machado e ele vai segurar! Sai Oh my god Será que Pronto Tchau machado Diga um tchau machado Tchau machado Cadê o outro machado É rapaziada Agora vocês vão ver O que ele está fazendo Meu deus que demora Vou botar um machado no Agora vocês vão ver a ira É uma porrada Uma morte Uma porrada Uma morte Não esqueci ninguém Acho que não né Vamos aproveitar Vou botar para dentro Isso aqui Vou fumar um cigarrinho Enfim para de estar parando Essa música Já estou ficando nervoso Estou com fome Ótimo É ele está andando Bem fraco Vamos ver Aqui tem só uma galerinha ali Né Pá Mas aqui estamos Na mecânica E aí galera Vocês vão ficar parados Aí Vocês vão vir me pegar É bom vir Isso Sai daí da porta Sai Faz um favor Morre Vem lá Ai matou Matou meu amiguinho Você matou meu amiguinho Ah tica Tá Ótimo Vão para o inferno Vocês Cara Quero pegar logo Esse macaco Aí dentro Se tiver Aqui o lugar Onde que eu vou ter Na mecânica Beleza Será que deu Beleza Tem comida Aqui Papel Forador Grampo Fita adesiva Manda para o pai Refrigerante Um bebê Que eu acho Que vai tirar Um pouco Minha fome Beleza Lata vazia Largo Isso aqui é uma porta Não É uma janela Vamos dar look Aqui ó Macacão Ah tá É Macacão Não é macaco Bateria popular Pó que massa Tenho peças Para arrumar Já Alguns carros Peça de reposição Interessante Cara Essa prateleira Tá vazia Essa aqui tem O que Suspensão Magnifique Mais um macacão Aí o escapamento É um dos itens Quebrou Naquele furgão Pneu Caixa de ferramenta Freio tipo esportivo Tipo regular Pó aí O macaco Não tem Então Grampo Folha de papel Bebe água Aqui E Encher a garrafa Pelo que eu tô vendo Tem mais Uma área Aqui na frente É Essa porta Aqui É um banheiro Tudo bem É Eu vou ter que procurar Alguma garagem Em algum lugar Não encontramos O macaco Mas tem peça De reposição Ali cara Essas peças Vão me ajudar Tá Tem mais Três locais Aqui pra trás Pra terminar Essa rua Daí termina A rua principal Vem que vem Eu tô preso No chão O que que aconteceu Ah Tem uma Nem tinha visto Que tinha uma Serquinha Mata Mata Tem que procurar Uma casa Vamos nessa Eu vou procurar Uma casa Pra dar uma Descansada Eu acho que Eu peguei A casa Com mais Gente Que tinha No jogo É Incrível Olha só Quantidade de sangue Tudo que eu matei Agora Fadigado Ferrado Ok Olha quanta gente Pelo menos Quatro aqui Mais uns Dois Três Aqui Incrível Cara Quantidade de gente Tinha essa casa Deixa eu fechar A janela Eu quero dormir Aqui Era a região Mais tranquila Pelas ruas Aí Eles tem Um rango Meu Deus Quanto rango De duas Coisas Já Porque eu sei Que eu vou Precisar De duas Comer Tudo E comer Tudo Atum Também A gente Vai levar Essas latas Até o carro Que tá aqui Na frente Deixar Isso aqui No armário Vamos beber Mexer De água Meia noite E meia Acho que eu vou Dormir Já de cara Só quero Confirmar Se Tem Livros Revistas Livro De engenharia elétrica Que eu já li Um pouco VHS O que Que tem Em cima Dessa mesa Garrafa Copa Prato Bife Podre Garrafa Pimenta Dá pra Desmontar Isso aqui Com a chave De fenda Sobre elétrica Quer ver Deixa eu ver Aqui Elétrica 3.75 Tem de XP E se eu Desmontar Ele bota A chave Na mão E fica Desmontando Vamos ver Quanto Vai subir Aqui 3.75 Não vai nem Pra 10 Eu acho Olha o tempo Que tá demorando Aí Foi pra 7.5 4 pontos Praticamente Eu sei que Dá pra aumentar O tempo Ali Tipo Acelerar Mas quantas OTV Eu vou ter que achar Quantos lugares Eu vou ter que ir Pra fazer isso É Eu achei que ia ser Mais fácil Subir a habilidade Eu não tava tão Preocupado Antes Porque Achei Que ia ser Mais fácil Mesmo Ai 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 Vamos procurar Um quarto Aqui Gostoso Esse aqui Morreu Gente Será que tem Algum quarto Vamos fechar As cortinas Deve dar Mais privacidade Aí Tem alguma coisa Aqui dentro Lençol Sabãozinho Sabãozinho Eu vou levar Lençol Também Fazer Pano E corda Se a janela Dá pra fechar Não Ah Esse quarto Aqui tá bonito Tá com o meu nome Isso aqui Fecha a porta E vamos dormir Aqui mesmo Acordar Fumar aquele cigarro Deu uma gerada Nas minhas roupas Aqui Tava o sangue Comendo Sujeira Pegando Cadê Vamos Vasculhar Aqui Ver se tem Algum Rango Da hora Pra nós Matar Uma latinha Gostosa De batata Fresca Um Delícia Buxinho Cheio Vamos levar Aqui Lata De tudo Eu só não tô Levando Lata De feijão E ervilha Eu tava vendo Que essas Duas Duas Latas Te deixam Meio Detonado Cara Não vou levar Esses livros Porque eu tenho Na minha base Eles estão Ali com a exclamação Porque eu já li Nem preciso Levar Tem mais Otários Precisaram que me pegar Se ferraram-se Todos vocês Se ferraram-se Vou guardar aqui Tomate Porta-mala Maravilha Tô zerado Ponto pra outra Onde tô Vamos virar aqui Vamos virar aqui Eu quero Seguir mais A frente Ali Vou passar Por dentro Até aqui Tchau Ui Uma barreira Ai Que merda Lácia Merda Mesmo Sai 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 Não Gosto De bater Cara O Pancake Tá com gente De novo Mas eu quero Ir mais adiante Aqui A mecânica Hamburgueria Aqui A mecânica Vamos dar um look Aqui pra frente Vamos ver se tem muita gente Ainda Até que não Daí acabou 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 os locais Vamos ver Acho que Esse aqui é um Um bar Esse aqui Desculpa aí Cara Desculpa aí Smoking Chalum Restaurante É esse mesmo É uma bodega Da boa Pior que parece Ser da boa Mesmo Sensacional Isso aqui é uma empresa Que diabo é isso aqui Cara Não tem ninguém aqui perto Vamos sair fora Os otários Vindo lá Vamos ver se eu consigo Abrir uma porta Aqui Rapidinho Ah Pai louvado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Acho que eu não quero Enfrentar essa galera Tá ligado Até mais Otários Olha o cara Com a mochilona Cara de loucão Camisa Paco Zerada Bolsa De viagem Sai Tô gostando desse outro prédio Aqui também Tô com uma cara boa Tá Eu quero ver Essa bolsa de viagem Aqui Bolsa de viagem Tem água Vamos pegar Vou ficar pesado É Vamos pegar Ah não é aquela bolsa Maravilhosa Não é uma mochila Mas é uma bolsa de viagem Cara O que que isso aqui Será esse prédio Ah pronto Fadigou Agora eu tenho que ir com calma Mas primeiro eu quero ver O que que é esse prédio Tem muita gente aqui Do lado Cara eu acho que isso aqui É um depósito Um armazém Warehouse Acho que é um armazenzão Mais gente Calma aí Deixa o pessoal se ferrar Aí eu quero ver Se essa porta E essa janela Vão abrir Uh Virou a porta Oh Meu Deus Isso é um Big Mega Blaster Armazém Velho É um Fodido Do senhor Armazém Tem gente Vindo por aqui Por que que está tocando Essa música Horrorosa Meu Deus Do céu Amado Que delícia Prego Silver Tape Rapaz Vou encontrar tudo Que eu preciso Aqui mais um pouco Deve ter Até uma boneca Para o Flávio Será Tudo Tudo Que o cara Quer Tem aqui Saco De areia Cascalho Serrote Serra Tauba Pá de jardinagem Se rádio Está desligado Desligado Essa merda Está desligado Olha quanta caixa Pior que eu não acesso Lá do meio Eu tenho que Quebrar da frente Para acessar Do meio Meu Deus Fita adesiva Isso é outro Armazém Cara A gente tem Aquele lá Tem esse aqui Esse é outro Já Malho de madeira Caixa de prego Tem até Uma maquininha Aqui Oh Puto Velho Oh Fucking Shit God Motherfucker Olha quanta gente Vamos puxar a galera Aqui para fora Vamos Porra Não vamos para a janela Galera Porta gigante Aberta Vocês vão para a janela Sai fora Não quero que eles Quebrem ali Mas olha Acabei de falar Jumento Vem seu jumento Do capacete azul Dois jumentos Casal de jumentos Colete de alta visibilidade Do jumento Que quebrou A minha janelinha Mas olha Burra Passa pela janela Quebrada Isso é muito burro Pessoal Sobrou mais alguém Aqui dentro Tem que arrumar Essa janela Galera Está tudo nesse banheiro O que eles estavam Fazendo nesse banheiro Nem vou te dizer Porta aqui não abre Queria saber O que eles estavam Fazendo Tudo socado Aí dentro Oh yeah Que lugarzinho Da hora Esse armazém Aqui Seria eu acho Que o Um lugar O segundo lugar Que eu encontro O primeiro lugar Que eu ia ficar Se eu encontrasse ele Antes do outro Só tem essa porta Aberta aqui Que eu não sei Se quebraram O que aconteceu Bom Galera Eu acho que eu vou Ficando por aqui O jogo hoje Foi muito produtivo Em um dia A gente matou 166 inimigos Isso é muito bom Quero agradecer Muito a companhia De vocês A parceria Muito bom O apoio Que vocês me dão Toda a ajuda E os esclarecimentos Que vocês trazem Através dos comentários Também é Uma coisa maravilhosa Pessoal Me tira muita dúvida É isso É uma contribuição Muito boa Que vocês dão Não só Para o Project Zumboid Para todos os jogos Beleza Então eu quero já Pedir para você Deixar o like Nesse vídeo E se inscrever Também no canal Galera Faça isso Para me dar um apoio Grande Fazer com que o canal Cresça E outra coisa Que eu quero agradecer É o pessoal Do clube do canal Que está sempre presente Também Participando E ajudando Muito obrigado Para todo mundo Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi Project Zumboid E até o próximo